Não quero mais viver do pouco Do quem sabe, será um dia, quem sabe Viver fora do ar, ter paz no ato Viver por prazer, estar ao lado de quem se quer ver Fazer um prato com castiçais, cabelo molhado De fato, enxugar o passado, embalar o seu corpo inteiro Num trato de te prender Pelo impulso, desejo, voluntário, o nosso convívio Carro, quadro, aquário, piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, 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 sight your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, 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 sight your eyes Pessoas passando e eu esperando você Por você Fazer um prato com castiçais, cabelo molhado De fato, enxugar o passado Embalar o seu corpo inteiro Num trato de te prender Tempo, impulso, desejo, voluntário, o nosso convívio Carro, quadro, aquário, piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, 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 sight your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, 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 sight your eyes Pessoas passando e eu esperando você Night, 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 sight your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, 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 sight your eyes Pessoas passando e eu esperando você Música Fazer um prato com castiçais Cabelo molhado de foto Enxugar o passado Embalar seu corpo inteiro Um trapo de te prender Pelo impulso, desejo, voluntário No nosso convívio, carro, quadro, aquário Piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, night Night, night Onde estás? Onde estás? Onde estás? I heard he sang a good song I heard he asked that And so I came to see him To listen for a while And there he was This young boy A stranger to my eyes Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life With his words Killing me softly with his song A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto